E antes de começar a notícia, eu gostaria de te convidar a participar do sorteio do Manto Alvinegro. É isso aí galera, meu muito obrigado aí para todos vocês, o canal chegou a 8 mil inscritos, eu tinha prometido que assim que chegassem a 5 aí, eu estava sortindo a camisa, ela chegou e o sorteio vai ser na live pós-jogo, na final aí, na finalíssima do Campeonato Mineiro aí, contra o Cruzeiro, na Independência, após vai ter uma live, já está programado, o link está aqui na descrição, basta você acessar a live, curtir o vídeo e deixar um comentário, você precisa estar inscrito no canal para estar participando, então não deixe de participar, quero muito aí sortear essa camisa para algum de vocês, beleza? Então galera, saiu na imprensa aí, a notícia diz que o Atlético já tem um plano traçado para treinador para esse ano, depois de procurar aí o técnico Tiago Nunes do Atlético Paranaense, ouviram a negativa, cogitou também o Sampaoli, ouviram a negativa, o Atlético já tem o seu perfil de técnico aí. Não vamos trazer nenhum técnico a princípio estrangeiro, não vamos trazer um técnico a princípio desempregado, e não vamos trazer a princípio um técnico ultrapassado. O perfil que a diretoria busca é de um nome mais moderno, é de um nome com ideias de jogo mais claras, conforme eu disse o nosso diretor de futebol, Rui Costa, e Rogério Senne é o nome plano A para o Atlético. Desde agora eu gostaria que você deixasse a sua opinião nos comentários a respeito do Rogério Senne, se esse é o nome ideal você acha para o momento alvinegro. Eu, na minha opinião, o Rogério Senne teve a sua primeira chance aí no São Paulo, um time onde já é ídolo, eu acho que no início o São Paulo não vem bem há muito tempo, troca de técnico constante, ele não conseguiu fazer um trabalho duradouro ali no São Paulo, teve a sua oportunidade, voltando o time de baixo, assim, como Fortaleza, fez um excelente trabalho no Fortaleza, foi vice-campeão na sua primeira decisão do estadual, levou o Fortaleza com um bom futebol, inclusive, ao título da Série B, né, voltando à elite, treinador aí de Série A no momento, e com o Fortaleza jogando um bom futebol. Esse ano o Fortaleza está muito bem, já fez 2x0 em cima do Ceará aí na primeira partida da decisão, e esse é o nome mais cogitado aí no Atlético. Porém, o técnico não aceita sair do time dele antes das finais, então o Atlético aguarda a final do estadual, que acontecerá sábado em alguns estados, e domingo em outros, para estar fazendo uma proposta, apresentando um projeto aí para o treinador. E será que ele vem, galera? O Atlético tem ouvido alguns negativos aí de alguns técnicos, e eu estou meio preocupado com essa questão treinador. O Atlético vem adotando uma política aí de demissão de treinador em massa, então eu acho que o treinador antes de vir fica até meio preocupado, não, será que eu vou conseguir implantar a minha filosofia? Esse foi um erro aí da diretoria nos últimos anos, e gostaria de participar com você. Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente estar conversando a respeito do técnico Rogério Senna, se você acha que ele, por ter uma vivência aí no meio do futebol, já foi jogador, sabe falar a linguagem dos jogadores, você acha que ele vai dar certo aí? Temos várias peças aí do elenco experientes que não estão rendendo, Fábio Santos, Elias, vários jogadores aí que precisam dar uma resposta, mas que ultimamente vem deixando a desejar com a camisa do Atlético. Então, esse foi o nome aí que a imprensa está adotando, passou na Itatiaia, passou em todas as programações, que Rogério Senna está muito perto de fechar com o Atlético. Vai ouvir a proposta da diretoria alvinegra após a final, e provavelmente será o novo treinador atleticano. Então, gostaria de pedir a você para deixar o seu like no vídeo de você que não deixou ainda. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, acesse o link na descrição para participar do sorteio do manto alvinegro, e a qualquer momento eu vou voltar com mais notícias do Atlético. Valeu!